Tá batendo o coração da avó, apaixonada aí pessoal, tive que fazer uma consulta com a Mariana, a doutora Mariana Porque eu tô apaixonada por vocês, aí, consulta a avó Mariana, vamos ver se o coração tá bom, olha pessoal O que você tá fazendo comigo? Tanto amor e paixão que eu tive que vir no médico Aí, aí, faz, vamos? Bem boa, vamos ver umas borboletas lá fora, vamos? Eu vi uma bem bonita, vamos ver se ela tá lá ainda Olha a princesa pessoal, olha a princesa pessoal, pra ela a vovó pegar, pra ela a vovó pegar, epa Ei, fala, olá meus amores, um bom dia, com boa tarde que já é, pra vocês Tem um gato ladrão ali pessoal do céu, vem esse bichinho que rouba Mariana aqui, a borboleta foi embora, eu ia gravar pra vocês, acho lindo a borboleta, nossa, esse bicho tem um encanto, tem um encanto maravilhoso Quer entrar pra dentro Mariana? Por quê? Vamos lá pra dentro? Vamos? Vem, princesa? Uh! O que você tá pensando, hein? Pensando na mamãe? Já ela volta, foi da aula Foi da aula, amor, a mamãe dela Eita, que neném feliz Eita, ansiosa, esperando a mamãe voltar, mas a mamãe dela acabou de ir, Mariana, acabou de ir a mamãe, vem aqui, vem, vem Linda, da vovó, cadê a moça bonita da vovó? Cadê? Vai sentar, vai? Não? Eita, levanta Pessoal, ela comprou pra ela também Que cor bonita é esse? Olha, que lindo, pessoal Toda, tá aí fora, né? Ai, que brusa mais abençoada Eu vou passar um pano na área Mariana tá consultando a boneca o tempo todo aqui Né, Mariana? Ó, a filha dela aqui do lado, tá consultando a neném, ó lá Consultando a boneca, já mamou Né? Já mamou e eu tô com leite azedo, que eu vou fazer um doce de leite O leite azedou, né? A Alain colocou o pacote de leite ontem pra ferver, né? E azedou, então eu tô querendo aí, tipo da brusa Tô querendo fazer um doce Quando o leite na tua casa azedar, você não joga fora Não joga fora, porque dá um delicioso doce de leite, ó, gente Fica uma delícia Então nós vamos fazer um doce de leite Convido vocês a acompanhar Tá Vou usar duas canequinhas dessa de açúcar, ó Uma canequinha pequena, viu pessoal? Duas canequinhas dessa de açúcar Na verdade, eu acho que vou colocar só uma canequinha Uma canequinha de açúcar e um pouco de maisena Pra poder ele ficar bem duro Pessoal, eu vou resolver colocar mais um pouquinho Uma canequinha e meia Uma canequinha mais ou menos do tamanho de uma xícara grande, gente, ó Já coloquei açúcar, né? Vai cozinhar com açúcar Aí você mexe Mexe bem, ó Mexe açúcar dentro Vou acrescentar um pouquinho de maisena agora Procurar maisena e colocar um pouquinho Tanto assim de maisena, ó Coloca um pouco de maisena Umas duas colheres de maisena Aí mexe Antes que ferve, tem que mexer Aí vai mexendo Vai mexendo, pessoal Não pode deixar Endurecer sem mexer Pequena Como essa panela é muito pequena Eu vou trocar de panela Pra quando subir não derramar Colocar numa panela grande Porque vai subir Já troquei de panela Agora é só esperar cozinhar Sempre mexendo pra não derramar E cuidando Pra ficar um doce bem gostoso Vamos ver o resultado Doce de leite azedo Falhada de leite Por causa da maisena Ele fica um pouquinho já grosso, ó Vai ficar uma delícia Já tá grosso, ó Já vai ferver até apurar Ficar bem apuradinho Olha que delícia tá ficando A médica Mariana, né Mariana? Quer aplicar a injeção Ó, ganhou uns brinquedinhos aí Com o trem que aperta a injeção E ela querendo aplicar a injeção na gente É Mariana? Ai meu Deus Fazendo um doce pra nós, Mariana Pra mim, né Que você não pode comer doce Ela ainda não dá doce pra você Pessoal, ó Parece que não vai subir não Vou ficar olhando Ver se vai subir Se subir derrama E perde o doce, né O leite não é muito É um litro de leite só Um litro de leite Duas colheres rasa de maisena Gente, essa receita Desse doce de leite De leite azedo De coiada É muito bom Quando você tem um leite em casa Que azedou Você nem usou, né Colocou pra ferver E ele azedou Então é um doce muito gostoso Pode passar no pão Eu recomendo, pessoal Então quando o leite azedar Ah, o que fazer? Vou jogar fora? Não, não joga fora Faz um delicioso doce Pra criança, pro esposo Pra família, viu gente? E eu tô aqui com a princesa Que tá ajudando eu fazer o doce hoje E eu vou apresentar vocês a ela Comedeira de farinha Adora farinha Toda hora pede pra apanhar um pouquinho Na canequinha Vem cá Vamos dar um oi pro pessoal Mariana Fala Oi, pessoal Eu não tava comendo farinha não Fala pra eles Fala E eu Alô, pessoal Não tava comendo farinha não, pessoal A vovó tá fazendo doce Fala A vovó tá fazendo doce E eu comendo farinha Tá fervendo, ó Já tá bem grosso Não precisou nem tá mexendo Não subiu Não subiu não, pessoal Olha que bonito que tá ficando Olha Que delícia, ó Vai ficar muito gostoso Não pode deixar grudar no fundo Sempre tem que dar uma mexidinha Dá uma mexidinha Pra não grudar no fundo Vai, como tá fervendo rápido Daqui a pouco vai apurar já Vai ficar apuradinho Eu quero que ele fique bem amarelinho Bem delicioso, ó Que delícia, gente Que gostoso Não precisa nem comprar doce, né, gente Doce de leite, né É pra gente fazer em casa Aproveitando o leite coiado Leite normal também Pode fazer do mesmo jeito, viu Mas eu prefiro ele com coiado Sabe Que gostoso O leite azedô normal A Laíne colocou pra ferver ontem E eu fui ferver ele de novo Ele taiou tudo Depois que ele taiou Eu falei Vou fazer um doce Vou fazer uma receita Pra minhas amigas do canal Olha o que ela tá fazendo, Laíne, ó Eu já dei farinha pra ela E ela tá colocando farinha sozinha Na caneca Foi lá, pegou a farinha e a caneca Ei, comedor de farinha Peraí, comedor de farinha Deixa eu apanhar um pouco pra você É assim, ó Você não sabe apanhar, não Aí Come aí Eita Gosta de farinha Pessoal A hora que tá terminando Não pode descuidar Porque senão ele queima, viu Ó Se descuidar ele vai queimar Vai grudar no fundo Vai queimar Enquanto tá só fervendo Tudo bem Mas agora não Agora já tá secando, ó Não pode descuidar Que queima, viu, gente Gruda no fundo e queima Enquanto isso A Mariana tá comendo farinha ali, gente Já tá bonito, gente? Secando já, hein Sempre tem que dar uma mexidinha Não pode esquecer de mexer, ó Pra não grudar no fundo Ó o barulho É importante que você faz assim, ó Circulando Por baixo Toda O doce, ó Misturar bem Oi Vou botar aqui E você fazendo arte aí? Não fala um minuto, neném? Quase ele não ficou moreninho Eu quero Tô esperando pra dar um ponto Pra ver se ele fica com a cor bonita, gente Ó Já tá bem dizer pronto Mas não deu uma cor ainda Não ficou com a cor moreninha Eu quero que fique Vamos ver o segredo de fazer Ficar a cor bem bonita Ó o doce Tá gostoso Tá bom, ó Tá uma delícia O importante é isso, pessoal Amarelinho ou não Já tá bom Ó Ó Ó Mariana, vem cá, Mariana Vem cá, vem Já tá dando aquela cor, pessoal Ó Vem cá, Mariana Eu tô preocupada com a Mariana Que ela saiu lá pra lá E eu tô mexendo o doce aqui Vem cá, vem A vó tá mexendo o doce aqui, ó Não pode sair aí Vem aqui, vem Ó, pessoal Não esquece de bater o doce Tô numa cor diferente já Uma cor moreninha, né Ó Não pode deixar de bater Pessoal Nessa hora aqui Tem que bater Eu tô batendo aí o doce, ó Tá quase no ponto Ó E nessa hora Que ele gruda no fundo, ó Tem que bater o doce Eu tô preocupada com a Mariana Porque a Mariana tá ali Andando um lado pro outro Procurando alguma coisa Fazer arte Ó, pessoal Essa é a hora de bater o doce Não pode esquecer de bater Este é o doce, ó Bem cremoso Muito gostoso, ó Pode passar no pão E aí, que coisa mais linda De a vovó Olha, gente Acabou de tomar banho Tá pintando o cabelo Passou hidratante na pele A vovó passou nela Hein, mocha Tomou banho Tá celoso, gente Olha Pintando o cabelinho Você tá feliz, meu amor? Você tá? Olha que felicidade do bebê É o nenenzinho da vovó É, Mariana? Que coisa linda Tomou banho Tá toda celosa, olha Passei perfume nela Tá toda gotosa Né, meu filho? Né? Linda Linda demais Que de um nenenzinho lindo Da vovó Isso É vaidosa ela Ela adora as coisas Tava passando hidratante Igual a unha nas perninhas É vaidosa o nenenzinho da vovó 20 anos Esse cabelo lindo, né, gente? Passei condicionador no cabelinho Shampoo E passou hidratante Perfume Tá no cheiro Pensa num bebê cheiroso É assim eu, ó Olha como é que eu tô Fica sem tempo, né? Quando tem criança A gente não se arruma Arruma eles, né? É, e vossa Começar a cuidar de neto Fica a mesma coisa Quando tinha criança Né, meu filho? Olha, querendo mais Querendo mais Eita, minha vaidosa, ó Ó, gente Ela mesmo subiu no carrinho Pra passear Olha que bota bonita Olha que bonitinho Ficou no pé dela, gente Que gracinha Olha o nenenzinho da vovó Toda feliz, olha Que bonitinho Ê, vamos passear agora, né? Vamos passear, então Olha como é que ela ficou feliz, gente Tá feliz, amor? Que lindo Olha Que bonita Isso aqui é coisa linda Fui de umas boas Volta A princesa A princesa dormiu De carrinho Levei ela pra passear De carrinho Ela dormiu Ai, que princesa dormindo Pessoal, já é de tarde Aqui Ela ainda não chegou ainda Foi trabalhar Mas não chegou ainda Aí eu Levei a Mariana pra passear Ela dormiu Tirei o carrinho Ela do carrinho Coloquei na cama Agora eu vou guardar Esse carrinho Tô observando se ela vem vindo Que eu pedi pra ela trazer coco Pra mim terminar O meu doce de leite Tá uma delícia, pessoal Doce de coco Doce de leite com coco Ouça, ó Cada pedacinho assim Eu vou enrolar Vou passar coco Ficou gostoso? Esse já tá enrolado Ficou uma delícia Vocês viram o começo, né? Que é doce de leite Leite azedo, né? Quaiado Doce de quaiado Pois aí E aí, gente? Cheguei aqui da escola Minha mãe fez um doce Tinha feito um bicho ali Porque assustada Ela desmanchou Aquela goiaba ali Trouxe pra Mariana É? É Ó, pessoal Esse é o doce de leite Eu tô enrolando Aí passa no coco Vou experimentar Pode experimentar? Pode Ó, pega aqui assim, ó Enrola Fica bem docinho É, doce Aí passa no coco Olha Que gostoso, né? Fica uma delícia A gente tá muito doce, né? Não Leite, põe maisena nesse doce Colocou maisena? Maisena Um pouquinho, maisena Só bem pouquinho Vai comer não, Leite? Tá tão gostoso? Eu não posso comer açúcar de noite O médico não deixa Só experimentei Mas amanhã cedo eu posso Amanhã cedo não Tipo, amanhã depois do almoço Eu posso comer Pensa num doce gostoso, né Leite? É perigoso o diabetes nacional Não ficou docinho? Ficou gostoso Ficou gostoso Tô beliscando aqui Mas eu não posso Pra comer na noite Que gostoso E aí, Leite Tem gente que azeda o leite Joga fora Não pode jogar fora Nossa, tô chateada Com o leite azedo Comprei ontem Um doce delicioso, hein? É, pelo menos isso, né? É É que nós íamos fazer pudim Olha que gostoso, Leite Olha aí Quantos doces gostosos Faz aquele biscoitinho de polvilho Que você faz no formato É Não, eu resolvi fazer assim Mas pode fazer bolinha também Uhum Esse aqui ficou igual a cocada, né? Mas não é É de doce, de leite Olha aí, me mandou uma mensagem pra você Que mensagem? Mas não veio não Me mandou uma mensagem pra você comprar leite Pra nós fazer uma receita Vou comprar amanhã cedo Eu compro Tem na padaria Que de noite é ruim gravar Que delícia que ficou Olha Que delícia Doce de leite De coiada de leite Passado no coco Ficou maravilhoso E aí E aí E aí E aí E aí